Boa tarde galera, boa tarde, domingo aqui na Suíça são 19 horas de 20 minutos Hoje é domingo, acho que é 9 de março, nem sei que dia que é hoje, deixa eu ver se consigo chegar aqui Dia 10, 10 de abril, que março rapaz, estou ficando de louco, 10 de abril de 2016 Vou com o André, esse rapaz está lendo com aquele Hyundai na frente, vender esse carrinho que está levando lá para entregar ele Estamos dando umas volteadas, vai ser mais um pedacinho da Suíça aí Está hoje um dia bonito, um dia de sol, fiz um churrasco hoje, graças a Deus, tudo tranquilo Galera, mandar um grande abraço aí para todos os amigos novos aí, os inscritos que estão chegando no canal aí Quer me acompanhar aí de uma forma fortuita, o canal não tem nenhum propósito específico Não é uma coisa que, como diz, não é bem isso que eu queria falar não, viu Eu queria achar uma palavra bonita para falar, mas não era isso não Não, o que eu quero dizer é o seguinte, até assim não... Sei lá o que eu queria falar, eu já esqueci também O que eu queria falar, velho, isso que não era mentira Não, o que eu quero dizer, sei que o canal não tem nenhum propósito religioso, político, uma conotação, não sei bem essa palavra Mas é uma palavra bonita, né? Conotação, não tem nenhuma conotação e tal Mas a gente está sempre aí batendo papo pessoal, mostrando um pouco de novidade Para mim tudo isso aqui é novo, eu vim do Brasil, vim das estradas brasileiras Estou vivendo minha vida aqui na Europa, estou na Europa, na Suíça, né? Que não faz parte da Europa, mas tem aliança com a União Europeia Estou na Suíça, estou morando aqui em Lousânia, na Suíça Já andei por tudo aí, Neuchâtel, Berna, Genéva Já fui na França, Mônaco, Nice, Antibes, Eza Já andei por tudo aí, Friburgo Estou forçando aí, aqui estou indo mais no lugar que é a primeira vez que estou vindo Mas é legal, aqui é uma parte bacana Hoje está um dia bonito O pessoal perguntou para mim, que tem muitos, o meu amigo Márcio Antonello lá de São Carlos São Paulo Perguntou se tem muitos serviços de van, que tem muitos serviços de van, viu? É entrega, pequenos aí nas cidades, é muito, muito forte o serviço de van Tem táxi também, perguntaram para mim se tem táxi, tem táxi também Tem, como que eu posso dizer para vocês é Tem tudo essas coisas aí, tem táxi, tem van Só não tem é transporte clandestino Gente, o que eu falo para vocês é que aqui na Suíça tudo funciona perfeitamente É como um relógio suíço, que a gente diz É uma Eu não puxo o saco, porque eu estou aqui recentemente, faz cinco meses que eu estou aqui Mas o que a gente vê, pessoal, é que tudo Tudo funciona, nada Nada é assim Ajeitado ou improvisado É tudo milimetricamente funcionando Você fala em produto da Suíça, você fala em alta qualidade, entendeu? Você vê uma coisa que é qualidade Tá desfocando o meu vídeo, rapaz Não sei o que acontece Você vai ficar da câmera da frente Deixa eu ver aqui Vou dar uma melhorada, né? Então, se fala em Suíça, você é produto Produto de qualidade As áreas de descanso aí dos caminhões Para parar aí, para dar uma descansadinha E aqui, um detalhe, né, gente? É diferente do Brasil Que você pode parar ali, que você não corre risco de vida não, viu? Que é tranquilo, não tem roubo de carga ali Não tem roubo de caminhão Você pode parar ali e ficar de boa ali Que tá tudo tranquilo Então, como eu tava falando Aqui tem o museu do Sherlock Holmes Vou me visitar, vocês viram a placa ali? E aí, galera? Beleza? Tamo aqui, ó, perto de Luceira Ó, um castelão lá em cima Perto não, né? Tamo em Luceira Luceira, acho que é isso Uma coisinha Desculpa aí se eu pronunciei errado aí Porque Cidade muito legal aqui, ó Aqui tem o museu Aqui tem o museu do Charles Holmes É um lugar muito, muito bonito A cidade antiga Tem um castelo lá em cima, tá vendo lá? É castelo antigo Não é coisa feita de agora Tem bastante hotéis aqui, ó Tô com o André aí Ele tá ali na frente ali, ó Meu amigo Tá com esse carro em verdinho Não sei onde é que ele tá indo aí Tô de boa aqui Atrás dele aqui Vou dar um pause aqui Vamos ver onde é que ele vai Tá perdido Cara, esse lugar aqui é muito bonito, hein Em 100 metros Vire à direita Aí galera, chique Então o que eu ainda tava falando aqui Tem o museu do Sherlock Holmes Eu vou vir uma hora Pra mostrar pra vocês aí Onde é que é o museu O André já encontrou O rapaz ali Então eu vou vir uma hora E vou mostrar pra vocês Onde é que fica o museu Do Sherlock Holmes Estamos aqui no Cerro Vou dar uma voltinha ali Pra mostrar pra vocês Fazer a volta aqui E já dar uma passadinha aqui pra vocês Muito bacana, cara Um lugarzinho Bonito Simpático Show de bola Então mais uma cidade registrada aí No Cerro Acho que é isso, né Tomás Se eu falar errado Vocês me perdoem Rua Central Aqui Olha só, cara É tipo cidade de interior Aqui, ó Muita Nossa, subidinha Tem um castelo enorme Lá em cima Eu acho que o museu Fica lá em cima, viu O museu do O museu do Sherlock Holmes Sherlock Holmes É um personagem criado, né Acho que ele não existiu não, né Alguém podia comentar aí pra mim Nos comentários O que vocês acham? O Sherlock Holmes Ele existiu mesmo Ou só foi um personagem Que É Inventado Não existiu Comenta aí pra vocês O que vocês acham Dessa história aí Do De Sherlock Holmes Algum filme que ele fez Que ficou bacana Que vocês gostaram Comenta pra nós aí Então Fala pra mim aí O que vocês acham Eu não sei Eu não pesquisei no Google ainda Não fui atrás Queria que vocês me dissessem aí Se esse O Sherlock Holmes Foi um personagem Ou foi um Ou existiu mesmo Olha a cidade Tudo Bonitinho Olha galera O André falou Que o nome da cidade É Lusano Lusano Beleza Fechar o vídeo Cidadinha bonita Simpática Cidadinha tipo de interior Bem aconchegante Limpinha Quietinha Tudo de boa Aí ó Uma coisinha Até teinha da cidade Construções antigas Aqui tem o museu Do Sherlock Holmes Não sei se é lá no castelo Ou se é aqui por perto Eu sei que é por aqui Não sei se é lá no castelo Ou Ou em algum lugar Mas eu vou vir visitar Uma hora aí E vou filmar pra vocês Um lugarzinho muito simpático O André aí Tá chorando Que o carrinho Fazia 100km com 1 litro Gasolina Ficou lá Carri Tá bom Fazer o que Ficou com 6 litros Por causa de uma Mocinética Rapaz Aqui tá mais caro Você arrumar o carro Do que comprar um outro Infelizmente Infelizmente É assim Valeu galerinha Um abraço aí pra vocês Bom final de semana Bom domingo Tudo de bom Vambora Vambora Vamos voltar pra Lousana Olha que lugar bonito Chique Bacanizado